oi pessoal o lugar onde nós vamos pescar hoje o que vocês acham do lugar nós vamos descer lá no costão vamos dar uma pescada nesse costão todo marzão, vamos atrás da espada o que der de peixe para vocês estarem olhando marca um pouquinho mexido vamos ver se pegamos alguma coisa vamos marcar a ida a descida lá para vocês curta a pescaria aí, comente, compartilhe aí vamos lá vamos pescar vamos descer lá embaixo deve ser muito bom lá embaixo é para lá que nós vamos pessoal já pensou a descida tem que dar aí uns 200 metros lá embaixo é só um pacote é só um pacote que era a melhor deles aliás a delta, olha o cara que vai lá para baixo você viu como ali tem uma mancha linda na água ali ó tem uma mancha linda e aí pessoal bora lá e aí ali nós vamos na vi... a virada não joga a virada não joga mas se tiver de moto dá para vir de moto aqui em baixo né cara fica aqui ó fica aqui ó nós armamos um barraquinho nós armamos um barraquinho aqui ó nós viemos essa carne ali nós ficávamos aqui ó é todo mundo vem bastante gente também né agora né cara é todo mundo pega uma espada aqui pega uma espada aqui daí todo mundo quer vir para cá né cara é é ali tem um dia que eles pegaram o vermelhinho doidado lá em cima ó do outro lado dela do outro lado da pedra é e aí e aí e aí e aí a água deve vir aqui né e aí e aí e aí e aí e aí bora lá e aí mas não foi o o o Igor que deu a golada no óleo não não foi mas não foi fm e diz ali naquela voltinha ali né lá é a saída continua forte Vamos lá. Então, é o pisto para quem está ali. É, né? É pedra. Basta esquema aqui. 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 Olha o tamanho do miserável. Basta esquema aqui. Basta esquema aqui. Basta esquema aqui. Basta esquema. 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 o vídeo aí da maior da melhor forma possível aí tem umas espadas bem bem bonitas aí olha só o tamanho dessa espada aí galera espada já de respeito de respeito mesmo aí saiu uns uns vermelhinhos, olho de cão os marimbau saiu sargento saiu boca de batom não sei galera curtindo aí na melhor forma possível o lugar bonito, bacana aí que foi mostrado pra vocês aí até a próxima de qualquer lugar aí galera a gente vai estar mostrando um vídeo bacana aí pra vocês ok? tchau tchau não esquece de se inscrever dar aquele like lá no final lá e ativar o sininho né galera é importante ativar o sininho lá pra receber todas as aventuras do do canal Pesca e Aventura ok? tchau tchau fui tchau 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 Obrigado.